15 pessoas da Harvard Business School estiveram no INSPER no dia 24 de junho. O grupo, composto por professores e diretores da Escola Norte-Americana, almoçou com pesquisadores do INSPER, membros da comunidade Alumni e empreendedores Endeavor. A visita fez parte de uma viagem de quatro dias pelo Brasil para conhecer empresas inovadoras. O Brasil é um país agora muito importante no mundo, uma economia muito grande, cinco maiores do mundo e os professores de lá, agora temos muitos casos sobre o Brasil e é importante que os nossos professores em Harvard entendam melhor o que o Brasil e que não fiquem lá fora tentando entender. O melhor jeito de entender um país é viajar, conhecer as pessoas, visitar as empresas, os bancos, etc. Estiveram presentes professores de estratégia, empreendedorismo, operações, finanças e contabilidade. Eles foram recebidos pelo diretor de pesquisa, Sérgio Lazzarini, junto com outros professores do INSPER, ligados às mesmas áreas de conhecimento. Durante o encontro, cinco empreendedores apresentaram seus negócios e o fator de inovação de suas empresas. As apresentações foram organizadas pelo Centro de Empreendedorismo do INSPER. O professor Musacchio acredita que a aproximação entre os profissionais das duas escolas também pode render parcerias para pesquisas sobre o Brasil ou sobre empresas brasileiras. Aldo Musacchio, que foi professor do INSPER e planejou o encontro, explica que o crescente interesse pelo Brasil motivou Harvard a enviar seus pesquisadores ao país. E o INSPER é uma instituição que é irmã de Harvard, então era um lugar que achei necessário visitar pelo que representa aqui no Brasil e também pelo contato que já tem com Harvard e talvez continuar com essa parceria e criar novos vínculos entre professores de aqui e professores de Harvard. Legenda Adriana Zanotto